Olá 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 Ai-ai-ai Quando te beijas fico louco demais Ai-ai-ai Me calou Quando te beijas fico louco, Diego Ai-ai-ai-ai Quando te beijas fico louco demais Ai, 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 fico pensando no que virá de pôr Ai, 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 mas por agora fico apenas sonhando Pois estou louco, estou imaginando Quando estivermos sozinhos os dois Ai, 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 quando trabalhos já espiculou demais Ai, 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 que calor Quando estivermos assim ficou louco de amor Ai, 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 quando trabalhos já espiculou demais Ai, 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 que calor Quando estivermos assim ficou louco de amor Ai, 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 obrigado Obrigado.